Em dois mil e... O melhor da informação Da notícia Está aqui Governo do Brasil investe em banco de alimentos para evitar desperdício Setor hoteleiro se prepara para o verão mesmo diante da pandemia Doença do coração são as maiores causas de morte no país Aparelho criado no Ceará ajuda no tratamento de doenças respiratórias Passou de 50 anos, tem mais dificuldades para encontrar um emprego Tudo isso e muito mais em um minuto para você O Paleão Artesanato Nasceu aqui em São Paulo Nós temos 55 anos Neste local, fisicamente aqui Nós representamos o artesanato do Brasil De todas as regiões do Brasil Na palhas de carnaúba, esteira, sacola, bolsas Palha da Piaçava também nós temos No Vime, na palha da Taboa, na palha do Buriti Nós temos em torno aqui uns dois mil produtos Estamos também na linha de decoração Design, tudo em produtos naturais Na palha, na juta, no rami, nas palhinhas que são usadas hoje para pergolado Para fazer móveis, porta de armário, gabinetes, cadeiras Nós temos uma linha de produtos imenso Os telefones aqui que nós atendemos são os telefones de 50 anos É o 3229-1186 3229-6869 Temos o celular O 11952658255 Final 56 Final 58 Rua Oi Apoc 89 no Brás, em São Paulo Fone 3229-1186 Sabe onde você saboreia? Todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas Quarta-feira e sábado, nós temos uma feijoada diferenciada Primeiro vai um joelho de porco, torresmo Pôs o garçom para a mesa, aí é que vai a feijoada Bar do Plínio Rua Bernardino Fanganiello 458 na Casa Verde Reservas 3857-0999 Atenção ao top de 5 segundos Está formada a partir de agora, a rede da informação para todo o Brasil No ar Tele Brasil Notícias Estamos começando o Tele Brasil Notícias, edição de hoje Você viu logo aí no início, os nossos apoios, que é o Bar do Plínio Que está localizado aí na Rua Bernardino Fanganiello 458 Em que você tem lá, durante a semana, aqueles pratos comerciais Segunda, terça, quarta e sexta-feiras E também, na quarta-feira tem a tradicional feijoada diferenciada E no sábado também para você E ele tem ali, você encontra ali cachaças de todos os países E também aqui, de todos os estados brasileiros Eles têm a parte de coquetel também Tem sucos, enfim É um local para você levar a sua família E saborear o que há de melhor Então não esqueça Bar do Plínio, localizado ali na Rua Bernardino Fanganiello 458, na Casa Verde Este é o original O telefone é 11-3857-0999 Você viu aí também a participação De o apoio de O Palhão Artesanato Que está há mais de 56 anos ali no Brás E você encontra lá toda a parte de matéria-prima Como telas, para forração de portas, armários E mais outros produtos na linha de artesanato natural Lembrando que você pode fazer aí o pedido Na forma mais cômoda para você Que é através do e-mail que é opalhão.com.br Também através do WhatsApp 11-952-65-82-55 11-952-65-82-56 E tem o 8258 Lembrando que você faz seu pedido Vai receber aí na sua casa, na sua empresa Quer dizer, ele tem também artigos e produtos lá para você São mais de 56 anos ali próximo ao largo da Concorde Repetindo, o Oiapoque número 89 O Palhão Artesanato São 56 anos de muito mais tradição para você E agora sim, estamos abrindo o Tele Brasil Notícias E hoje, além das informações dos quadros que temos Polícia em Ação, do quadro de esportes Nós temos aí a nossa introdução Falando um pouquinho das dificuldades Aumentou o gás agora recentemente Recentemente, também medicamentos essenciais para transplante Parece que vai haver aí algumas mudanças Porque vai acabar, né? Será que é isso mesmo? Temos aí uma outra questão também Que lembra você que vai aí fazer aí o Enseja, tá? As inscrições vão até o dia 22 de fevereiro E vamos então iniciar o Tele Brasil Notícias Com a nossa primeira manchete jornalística de hoje O governo brasileiro investe em bancos de alimento Para justamente evitar o desperdício Que, infelizmente, no Brasil Por ser o local onde se planta e se colhe Tem tido muito desperdício É um dos maiores produtores de alimento do mundo, aliás, o Brasil Mas também é onde o desperdício realmente está bem caracterizado E justamente a preocupação em diminuir essa perda Os mais de 68 bancos de alimentos espalhados em todo o país Aqui no Brasil Se empenham em captar ou receber O que ainda pode ser aproveitado para o consumo Em 2019, eles redistribuíram Nada mais do que 50 mil toneladas de alimentos E levaram comidas a mais de 2 milhões de pessoas É isso que você vai conferir neste primeiro momento Os bancos de alimentos são estruturas físicas ou logísticas Que ajudam a captar, receber ou distribuir Gêneros alimentícios vindos de doações do setor público ou privado Essa distribuição pode ser destinada a instituições de assistência social Ou de ensino, por exemplo Como é que a gente pode fortalecer essa rede? É levando os bancos de alimentos exatamente Para os municípios ainda não atendidos E que têm maiores índices de insegurança alimentar Essa rede, hoje ela é composta por 168 bancos de alimentos públicos e privados Em todo o Brasil Ao fazerem parte da rede, esses equipamentos acessam recursos do governo federal Em 2020, foram 3 milhões e 600 mil reais Destinados para reformar e modernizar nove bancos de alimentos Que poderão ampliar sua capacidade de arrecadação e distribuição das doações A pandemia do coronavírus ampliou ainda mais a importância dessa agenda de segurança alimentar e nutricional Quando muitas famílias passaram a se alimentar em casa Tele Brasil Notícias Muito bem, você está no Tele Brasil Notícias Eu quero agradecer a sua audiência em qualquer parte do mundo E também aqui no Brasil Lembrando que o nosso jornal agora é transmitido direto pelo nosso link Para você nas terças, nas sextas, nas quartas, nas quintas-feiras Sempre com o apoio de O Paleão Artesanato E também do Obardo Plínio da Casa Verde, o Original Vamos à nossa segunda manchete Agora falando um pouquinho para você que vai aí complementar seus estudos Começaram então as inscrições para o Enseja O exame voltado para jovens e adultos que querem concluir o ensino fundamental Como também o ensino médio Nós vamos à reportagem feita pela Carla Maia Que tem os detalhes dessas informações Uma informação bastante importante Apresentada pela rede de TV Que nós buscamos as informações para você Vamos observar Os interessados têm até o dia 22 de janeiro Para fazer a inscrição que é gratuita Podem participar jovens e adultos que não concluíram Os estudos na idade adequada para cada etapa de ensino Essas idades são 15 anos para o ensino fundamental E 18 anos para o ensino médio Até a data de realização do exame As inscrições podem ser feitas na página do Enseja Na internet As provas estão programadas para o dia 25 de abril deste ano Quem conseguir atingir a nota mínima exigida Nas quatro avaliações objetivas e na redação Recebe o certificado de conclusão de ensino fundamental Ou do ensino médio No Tele Brasil Notícias Vamos falar um pouquinho sobre CPF E uma forma de você regularizar ele pela internet Você que tem pendência no cadastro do CPF Que é aquele cadastro de pessoa física Pode inclusive regularizar pela internet Antigamente lá no local da Receita Para poder regularizar agora Abriu-se esse canal de comunicação Nos canais virtuais da Receita Federal O CPF é um documento que comanda toda a nossa vida Por isso é importante você se regularizar nessa situação Sem ele, como cidadão, você fica impedido De, por exemplo, abrir conta em bancos Pedir um cartão de crédito Ou até mesmo se matricular em uma universidade Vamos conferir A regularização do CPF via internet é de graça E está disponível para quem está com documento suspenso E que não esteve obrigado a apresentar a declaração Do imposto de renda à pessoa física Nos últimos cinco anos É só entrar na página da Receita Federal E clicar na seção Meu CPF Para resolver a pendência Além do computador O procedimento pode ser feito também pelo celular Por meio do aplicativo CPF digital Se o CPF estiver regular Mas com dados incompletos ou incorretos As informações podem ser prestadas No site da Receita Federal Através do serviço Alterar CPF Onde haverá preenchimento de um formulário Com seus dados Tele Brasil Notícias Tele Brasil Notícias Agora fala um pouquinho de saúde Mas com respeito à saúde respiratória Por quê? O aparelho que foi criado no Ceará Tem ajudado no tratamento das doenças respiratórias Isso mesmo No Ceará A escola de saúde pública Está capacitando profissionais Para usar o chamado capacete Elmo Ele auxilia na respiração, inclusive E evita procedimentos mais invasivos Veja como na reportagem da TV Ceará Para estes profissionais da saúde O aparelho é muito mais do que um simples suporte respiratório O Elmo é uma oportunidade de salvar vidas Desenvolvido pela Escola de Saúde Pública do Ceará Em parceria com o Senai e a FIEC Este é um capacete que deve auxiliar pacientes Com algum tipo de doença respiratória Como a Covid-19 Para que seja evitada a necessidade De uma possível entubação Os testes mostram uma eficácia de 60% Diariamente aqui na Escola de Saúde Pública E fazendo treinamento com esses profissionais Que têm acesso ao dispositivo Inclusive a proposta é essa Só terem acesso após o treinamento Para que possam utilizar da forma mais correta possível E mais segura possível As capacitações estão acontecendo desde o início de dezembro Com enfermeiros, fisioterapeutas, médicos Aqueles profissionais que estão lidando diretamente Com pacientes acometidos pela Covid-19 Ao todo, quase 300 profissionais Devem receber o treinamento Em dezembro, o governo do Ceará Recebeu 250 unidades do Elmo Para serem usados na rede pública Várias unidades de saúde estão enviando Seus profissionais para capacitação Inclusive as do interior do Estado Nós acordamos junto à gestão dos municípios também Que eles virão aqui Para a própria escola de saúde pública E aqui dentro dos espaços Da sensibilização realística Está sendo montado Essas estações que já existem Já tem isso daqui E eles serão agentes multiplicadores Assim como esses profissionais que estão aqui Nos serviços onde eles estão locados Tele Brasil Notícias Você que curte decoração O Palhão Artesanato é o lugar certo Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais Palhão Artesanato Há cinquenta anos atendendo a todo o Brasil Agora também com loja virtual Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque Oitenta e nove no Brás Em São Paulo Fone Três dois dois nove Onze oitenta e seis Sabe onde você saboreia Todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio Há quarenta anos Servindo o melhor peixe do Amazonas Venha saborear nosso pacu com pirão Tambaqui com batatas sotê Araúanã com batatas do Plínio Tudo acompanhado da cachaça de jambu de Belém do Pará Bar do Plínio Rua Bernardino Fanganiello Quatrocentos e cinquenta e oito na Casa Verde Reservas Três oito cinco sete Zero nove noventa e nove Estamos apresentando Tele Brasil Notícias Muito bem, você viu as nossas informações de apoiadores do Tele Brasil Notícias Primeiro caso, você viu a informação de O Palhão Artesanato Que aliás, está há mais de cinquenta e seis anos no Brás E lembrando, lá você encontra artesanato natural Matéria-prima Aquela tela para você colocar naquela cadeira, né? Tela de palha tem lá também Tem tela também em outros tipos de tecidos e produtos lá também para você Você que busca artigos para a sua casa Lustres e etc Tem lá em artesanato também para você Tem até alguns painéis, quadros lá também Mas, você que quer aí também aquele item para, por exemplo, decorar o lar Você encontra lá no O Palhão Artesanato Lembrando que o pedido, inclusive, é facilitado Que você pode pedir tanto por e-mail Que é opalhão.com.br Como também através do WhatsApp Que é o número 11952658255 Tem também o 56 e o 58 O Palhão Artesanato Lembrando que você localiza ele ali Próximo ao Largo da Concórdia Na rua Oiapoque Número 89 Você viu também o apoio do O Bar do Plínio Que é localizado ali na Casa Verde Na rua Bernardino Fanganiello 458 Lá na Casa Verde Durante a semana você encontra pratos comerciais Além do tradicional peixe Porque são especializados em peixes lá para você Então na segunda-feira tem lá o Virado a Paulista Na terça tem o Prato Tradicional E assim por diante Mas na quarta-feira Eles tem uma feijoada diferenciada Oferecida a você e para você Você pode ir lá saborear essa feijoada E lembrando É bem diferenciada mesmo Então acompanhe de perto as informações E no sábado também tem mais feijoada para você Você não pode ir na quarta Vá no sábado Leve a sua família O Bar do Plínio Então repetindo Localizado ali na rua Bernardino Fanganiello 458 Telefone Anote aí 3857 0999 E vamos agora voltar então As nossas informações jornalísticas Falando sobre pessoas Que passaram dos 50 anos de idade Que estão tendo muito mais dificuldades Para encontrar o emprego Inclusive em 20 anos Os idosos serão um quarto da população do Brasil E o preconceito em relação à idade Começa mesmo antes dos 60 anos de idade E aqueles que procuram emprego no mercado É um verdadeiro desafio Antigamente era 40 Agora foi para 50 Mas a dificuldade é a mesma Vamos observar O Luiz tem 52 anos E é analista de sistemas Ele ficou 5 anos desempregado Em setembro do ano passado Finalmente conseguiu uma oportunidade de emprego Muitas plataformas de recrutamento A primeira coisa que faz é perguntar o ano de nascimento É uma forma de já fazer uma pré-seleção As pessoas já acham que você está meio acomodado Esperando aposentar Você não vai ter a força de vontade que a empresa precisa A oportunidade surgiu por meio de um banco de vagas Para profissionais acima dos 50 anos O site foi criado em 2015 E hoje tem mais de 150 mil currículos cadastrados De que o mais velho não está apto a mexer com tecnologia Ou várias outras coisas que as pessoas têm E que às vezes nem se perguntam De onde vem esse achismo De que a idade limita algumas coisas O olhar para os mais idosos do mercado de trabalho Começou a mudar no início da década passada Em 2013, quando o Brasil vivia situação de pleno emprego A taxa de desocupação entre as pessoas com 60 anos ou mais Chegou a atingir apenas 1,6% Mas no terceiro semestre do ano passado Com crise e pandemia Chegou a 5,1% A mais alta dos últimos nove anos Hoje os idosos representam 13% dos brasileiros Mas com o aumento da expectativa de vida Daqui a 40 anos Eles serão um quarto da população E com a reforma da Previdência Que estabeleceu as idades mínimas De 62 e 65 anos Para aposentadoria de mulheres e de homens, respectivamente Muita gente ainda vai precisar de uma vaga no mercado de trabalho A pedra-chave é a própria qualificação Para sempre estar atualizado Com uma experiência relevante Para poder responder aos desafios Que são propostos pelo mercado de trabalho Vamos falar um pouquinho de alimentos Porque comprar de quem produz Para levar à mesa de quem precisa É a realidade no país E o programa de aquisição de alimentos Que teve uma grande importância durante a pandemia Só no ano passado O governo gastou nada menos que 643 milhões de reais Neste programa Vamos observar Pimentão, tomate, batata doce O Elton planta de tudo um pouco Para ele a dificuldade é comercializar os produtos Por isso, a saída veio com o Programa de Aquisição de Alimentos O PAA Que em 2020 Beneficiou mais de 70 mil Pequenos produtores Achei muito bom e muito satisfatório Os programas do governo Que tem incentivado o pequeno agricultor A continuar a produzir Em pequena escala E dando valor um pouco mais Ao produto do pequeno produtor rural No total, o governo destinou 643 milhões de reais para o programa O maior investimento dos últimos seis anos Com isso, houve a distribuição De mais de 150 mil toneladas de alimentos Para cerca de 12 milhões de pessoas São entregues em instituições de acolhimento de crianças Ou então em asilos para idosos Ou em escolas, hospitais Ou então para famílias Que identificadas pela assistência social dos municípios Elas estão em vulnerabilidade alimentar O governo federal ainda reforçou o orçamento do programa Em 2020, durante a pandemia do novo coronavírus Primeiro com o crédito extraordinário De 500 milhões de reais Liberado por meio de medida provisória em abril E em setembro, por meio de uma portaria Liberou cerca de 73 milhões adicionais Outra frente do programa foi o incentivo à produção e ao consumo de leite No ano passado foram mais de 70 mil litros Adquiridos diretamente de quem fornece Como ontem na feira O PA ameniza, ajuda O escoamento E traz mais alegria para o produtor Para ele voltar a produzir Esse é um programa que une as duas pontas Numa ponte bonita de solidariedade E principalmente Nós estamos levando isso para todo o Brasil Cada cantinho do Brasil O PA está presente Tele Brasil Notícias Voltamos a falar de saúde no Tele Brasil Notícias Obrigado aí pela sua audiência Agora falando sobre a questão do coração Doença do coração são as que mais tem causa de morte em nosso país Confirmação da morte do jovem jogador brasileiro Alex Apolinário em Portugal Acaba chamando atenção E ainda mais atenção para a doença do coração Inclusive as que tem origem genética E que podem ser detectadas em avaliações de rotina Vamos observar O meia Alex de 24 anos defendia o Algarve Time da terceira divisão do campeonato português Ele teve uma parada cardiorrespiratória no último domingo durante uma partida Foi hospitalizado, mas não resistiu Ontem o clube publicou uma nota no Instagram Comunicando a morte cerebral do atleta Que no Brasil teve passagens por Cruzeiro, Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Paranaense Estamos todos muito tristes E vamos nesse exato momento Aquilo que nós temos que pensar é em Amparar toda a família Toda a assistência que Que eles precisam Para que nesse momento difícil a gente possa Confortar todos O caso de Alex chama a atenção para a elevada incidência de doenças do coração e circulação Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia Elas são a principal causa de morte no Brasil Mais de mil por dia O dobro se compararmos com todos os tipos de câncer juntos Problemas do coração podem acontecer com qualquer um Podem acontecer com esportistas No caso do atleta em questão Existe a possibilidade de algumas doenças da parte elétrica do coração Terem predispostos a arritmias malignas E ter causado a morte súbita desse atleta O avanço do número de óbitos pode ser acompanhado na internet pelo cardiômetro Só nestes oito dias de 2021 Mais de oito mil brasileiros perderam a vida Devido a doenças cardiovasculares Grande parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas Prevenidas com hábitos de vida saudáveis Controle da pressão Controle do diabetes Abandono do tabagismo E uma avaliação cardiológica de rotina Tele Brasil Notícias Você que curte decoração O Palhão Artesanato é o lugar certo Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais Palhão Artesanato Há cinquenta anos atendendo a todo o Brasil Agora também com loja virtual Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque oitenta e nove no Brás em São Paulo Fone três dois dois nove onze oitenta e seis Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio Há quarenta anos servindo o melhor peixe do Amazonas Venha saborear nosso pacu com pirão Tambaqui com batatas sotê Araúanã com batatas do Plínio Tudo acompanhado da cachaça de jambu de Belém do Pará Bar do Plínio Rua Bernardino Fanganiello Quatrocentos e cinquenta e oito na Casa Verde Reservas Três oito cinco sete zero nove noventa e nove Estamos apresentando Tele Brasil Notícias Em dois mil e... O melhor da informação Da notícia Está aqui Muito bem, você viu as nossas informações de apoiadores do Tele Brasil Notícias Primeiro caso, você viu a informação de O Palhão Artesanato Que, aliás, está há mais de cinquenta e seis anos no Brás E lembrando, lá você encontra artesanato natural Matéria-prima Aquela tela para você colocar naquela cadeira, né? Tela de palha tem lá também Tem tela também em outros tipos de tecidos e produtos lá também para você Você que busca artigos para a sua casa Lustres, etc Tem lá em artesanato também para você Tem até alguns painéis, quadros lá também Mas, você que quer aí também aquele item Para, por exemplo, decorar o lar Você encontra lá no O Palhão Artesanato Lembrando que o pedido, inclusive, é facilitado Que você pode pedir tanto por e-mail, que é opalhão.com.br Como também através do WhatsApp Que é o número 11952658255 Tem também o 56 e o 58 O Palhão Artesanato Lembrando que você localiza ele ali Próximo ao Largo da Concórdia Na rua Oiapoque, número 89 Você viu também o apoio do Obardo Plínio Que é localizado ali na Casa Verde Na rua Bernardino Fanganiello 458 Lá na Casa Verde Durante a semana você encontra pratos comerciais Além do tradicional peixe Porque são especializados em peixes lá para você Então na segunda-feira tem lá o Virado a Paulista Na terça tem o prato tradicional e assim por diante Mas na quarta-feira tem uma feijoada diferenciada Oferecida a você e para você Você pode ir lá saborear essa feijoada E lembrando É bem diferenciada mesmo Então acompanhe de perto as informações E no sábado também tem mais feijoada para você Você não pode ir na quarta Vá no sábado Leve a sua família O Bar do Plínio, então repetindo Localizado ali na rua Bernardino Fanganiello 458 Telefone, anote aí 3857-0999 Pois é, agora vamos falar um pouquinho do setor hoteleiro No Tele Brasil Notícias Que inclusive reclamava aí Da situação bastante difícil Durante a pandemia De crise Porém, ele já está se preparando Para o verão Mesmo diante da pandemia Exatamente Vamos falar então de Fortaleza Que é um dos destinos mais procurados Segundo a pesquisa do Ministério do Turismo E o setor de hotel O hoteleiro, né Já está se preparando para receber Justamente a demanda de visitantes Principalmente neste tempo de pandemia Vamos conferir na reportagem Da TV Ceará Que as combinações perfeitas A gente já tem Isso quase todo mundo sabe Sol forte e praia São os ingredientes perfeitos Para o verão E quem confirma isso É o Ministério do Turismo Que divulgou uma pesquisa Que mostra Fortaleza Como a terceira cidade brasileira Mais procurada nesse período Números que levantamos Estávamos algo aí Em torno de 60% A ocupação média do mês de janeiro São números muito aquém De números de 80, 85% Que normalmente temos Durante o mês de janeiro Mas as coisas estão acontecendo Muito de última hora As pessoas estão deixando As suas decisões de viagens Muito pra cima da hora Pra ver como é que anda o Covid Na sua própria cidade Na cidade da qual Ela pretende viajar Os cuidados estão sendo redobrados Os estabelecimentos Só podem receber 80% de sua capacidade De cliente Segundo o decreto estadual E claro Garantir todos os protocolos De segurança sanitária Uma outra pesquisa De sondagem empresarial Também do Ministério do Turismo Mostra a capital Fortaleza Entre as 10 cidades Mais procuradas no Nordeste Mesmo ainda Sem poder atender Como antigamente O setor do turismo Em Fortaleza Se anima com os passos lentos Da retomada da normalidade O carnaval Tem uma coisa interessante Com o destino de Fortaleza Ele sempre foi um destino Que as pessoas procuram Não para as festas de carnaval Porque aqui não tem grandes carnavais Então O impacto disso Digamos Para cidades como Salvador Recife Rio de Janeiro Que tem carnavais Muito fortes Muito grandes E não terão Será diferente Do impacto Que temos Na cidade de Fortaleza Que já é um destino Que as pessoas procuram Para passear Para descansar E não para virem para cá Para as grandes festas de carnaval Tele Brasil Notícias O quadro jurídico de hoje Presidente do STJ Determina Continuidade de tratamento A criança não previsto No hall Da ANS Presidente do STJ O ministro Humberto Martins Determinou no último dia 7 de janeiro A Unimed Campinas Corporativa De trabalho médico Que desse continuidade Ao tratamento Médico de uma criança De 7 anos de idade Diagnosticada com diabetes Melitus Melitus tipo 1 Em quadro De cetoacidose Diabética Vamos conferir Presidente do STJ Determina continuidade De tratamento A criança Não previsto No hall Da agência nacional De saúde Suplementar O presidente do STJ Ministro Humberto Martins Determinou Que a Unimed Campinas Cooperativa De trabalho médico De continuidade Aos tratamentos médicos De uma criança De 7 anos de idade Diagnosticada com diabetes Melitus tipo 1 Em quadro De cetoacidose Diabética O ministro Concedeu efeito Suspensivo Ao agravo interno Interposto Contra uma decisão Monocrática Da ministra do STJ Maria Isabel Galotti Que afastou A obrigação Da operadora De plano de saúde De custear O tratamento médico Por não estar previsto No hall De procedimentos Da agência nacional De saúde suplementar Bem como O fornecimento De órtese Não ligada A procedimento cirúrgico A defesa sustenta Entre outras coisas Que o atual tratamento Proposto E os materiais solicitados Têm o objetivo De evitar risco De hipoglicemia grave E sintomática E que a tutela De urgência Foi apresentada Porque há graves Riscos irreversíveis Uma vez que Além do diagnóstico De diabetes A criança É portadora De síndrome de Down Ao considerar Eliminar O ministro Humberto Martins Afirmou Que o perigo Da demora E o risco De irreversibilidade Estão evidenciados E ficou caracterizada A situação emergencial Em relação A saúde Da criança Caso ocorra A interrupção Do tratamento Além disso O presidente Do STJ Destacou Que há precedentes Divergentes Entre as turmas De direito privado Do tribunal Sobre a obrigatoriedade Ou não De custeio De tratamento Pelas operadoras De planos De saúde Quando o tratamento Médico Não está inserido No rol De procedimentos Obrigatórios Da ANS A decisão Da presidência Vale até o julgamento Definitivo Do recurso especial Pela quarta turma Do STJ Tele Brasil Notícias Muito bem No nosso quadro De cultura Do Tele Brasil Notícias Vamos falar um pouquinho Da Cinemateca Brasileira Você conhece ela? Sim Ela tem o maior Acervo audiovisual Da América Latina E está entre os Cinco maiores Do mundo Ela também Forma Ali profissionais Na área Que envolve Audiovisual Conheça um pouco Mais desse patrimônio Observando agora As nossas informações Só pode ser essa Este é um dos Tesouros Guardados Na Cinemateca Brasileira O pagador De promessas Do cineasta Paulista Anselmo Duarte O único filme Brasileiro Que ganhou A palma de ouro No maior festival De cinema europeu O de Cannes O conjunto De prédios De tijolinhos Na zona sul De São Paulo Guarda a maior Riqueza audiovisual Do Brasil Ela existe Desde 1940 Quando foi criada Em 84 Passou para as mãos Da União E de lá para cá Tem sido cuidada Através do governo federal E de parcerias Com organizações sociais Ao longo do tempo A Cinemateca Brasileira Tem o maior Acervo Da América do Sul São cerca De 250 mil Rolos de filmes E mais de um milhão De documentos Relacionados ao cinema Como cartazes Roteiros E fotos A Cinemateca Já nasceu gigante Está entre as cinco Maiores do mundo Além de preservar filmes Desde que o cinema Foi inventado Tem o papel De restaurar obras E divulgar O audiovisual Outro objetivo Será a formação Profissional A gente vai trabalhar Para se tornar Um centro de formação Profissional Em audiovisual Mais do que de cinema De audiovisual De formação De profissionais No audiovisual Em todas as profissões Que compõem A cadeia Do audiovisual Tudo aquilo Que diz respeito A você se formar Em cinema Em audiovisual Aqui vai ser a escola Para isso acontecer Pelibrasil Notícias Pelibrasil Notícias Em dois mil e O melhor da informação Da notícia Está aqui Sabe onde você saboreia Todos os peixes De água doce Do Brasil No Bar do Plínio Há 40 anos Servindo o melhor peixe Do Amazonas Quarta-feira E sábado Nós temos uma feijoada Diferenciada Primeiro vai Um joelho de porco Torresmo Pôs o garçom E para a mesa E aqui vai a feijoada Bar do Plínio Rua Bernardino Fanganiello 458 na Casa Verde Reservas 3857-0999 O Bar do Plínio Localizado ali na Casa Verde Este é o original Lembrando que ele tem Além do atendimento De peixes É uma casa especializada Para você e com a sua família Ambiente familiar Ele tem também Durante a semana Os pratos comerciais Tradicionais Na segunda você tem lá Aquele prato Que é oferecido Em todos os locais Mas lá é diferenciado Porque tem garçons Tem atendimento Personalizado E você encontra também Na quarta-feira E no sábado A feijoada Diferenciada Do Bar do Plínio Lembrando que eles estão Localizados Na rua Bernardino Fanganiello 458 Ali na Casa Verde É fácil De chegar ali Telefone 113857-0999 Polícia em Ação Está começando A partir de agora O nosso quadro Polícia em Ação Que agradece sempre A sua audiência Começamos o primeiro Assunto de Polícia Em Ação De hoje Falando sobre Policiais Militares Do 6º Batalhão De Polícia Rodoviária Exatamente Policiais Militares Prenderam um criminoso Após roubo No Rodo Anel Isso aconteceu No domingo Quando os policiais Militares Como falamos Do 6º Batalhão De Polícia Rodoviária Parabéns a eles Durante a operação Rodovia mais segura Foram informados Que um ciclista Havia sido Vítima de roubo Então mediante Esta grave ameaça Com uma arma de fogo Inclusive O indivíduo Teria subtraído A bicicleta Da pessoa Mediatamente Essa equipe Iniciou ali O seu patrulhamento Com vistas As informações Dadas sobre a pessoa E a bicicleta Sendo O criminoso Localizado E inclusive Após a localização Indiciado Inclusive com ele Estavam A bicicleta Produto de roubo Uma arma de fogo Calibre 32 E uma faca Então esse criminoso Logico Foi conduzido Ao distrito policial De Itapcerica da Serra Após ser Reconhecido Pela Própria vítima E inclusive Estando à disposição Da justiça As informações Inclusive Oferecidas Sempre Com apoio Do hashtag Polícia Militar De São Paulo Força Pública De São Paulo Hashtag E o hashtag Comunicação Social Da Polícia Militar Do Estado De São Paulo Polícia Em Ação Vamos agora Ao nosso Segundo Caso De hoje Dando sempre Parabéns Por essas ações Porque Policiais Militares Salvam O recém-nascido Em Ribeirão Preto Aliás Obrigado aí Para sua audiência Aí em Ribeirão Preto Isso aconteceu No sábado Dia 9 de janeiro Policiais Militares Do 3º Batalhão De Polícia Militar Do Interior E salvaram Então a pequena Emily Vitória Que inclusive Estava engasgada Isso na cidade De Ribeirão Preto Interior Aqui de São Paulo A equipe Agiu da seguinte forma Porque ela foi acionada Para socorrer Uma recém-nascida Pela rua Tocantins Em Ribeirão Preto Onde se deparou Com uma mulher Desesperada Gritando Por socorro Inmediatamente Os policiais Pegaram a criança Nos braços E realizaram As manobras De Highland Inclusive Com essa ação O bebê Voltou a respirar E começou a chorar Em seguida Foi conduzido Até a UPA Para que haja ali Os cuidados médicos E graça A essa rapidez E ao profissionalismo Dos policiais A criança Passa bem Fica aqui Os nossos parabéns Também E elogio E incentivo Por essas ações Que são bastante Importantes Polícia Em ação Vamos agora Ao nosso caso Seguinte Agradecendo A toda a equipe De policiais Militares Do TOR Do primeiro Batalhão De polícia Rodoviária Militar Que nos mandam As informações Também Muito obrigado Por toda a equipe Estamos aí Com aquele apoio A disposição Quando precisar Mas vamos ao que eles Realizaram Eles efetuaram a prisão De um criminoso Com motocicleta Produtos de roubo Importando Inclusive Arma de fogo Então a equipe TOR R 01172 Composta pelo cabo PM Claudemir O cabo PM Bispo Se deu Da seguinte forma A ação deles As 13 horas Após haver Reiterado Várias vezes O indivíduo Nas práticas De roubo Nas imediações Da rodovia Anchieta Então em posse Das características Desse indivíduo E o veículo Que ele estava Utilizando Foi feito Um patrulhamento Intensificado No quilômetro 13 Sentido sul Da SP 150 Que todos sabemos Que é a rodovia Anchieta Para quem É motorista E transita por ali Tendo então A equipe Se deparado Com uma moto Yamaha Fazer Sem placa A qual Posteriormente Descobriu-se Que era Um produto Inclusive Ilícito Que consta Com a placa DST Zero O O D49 E acompanhando Então a bicicleta Em dado momento O condutor Perdeu o controle De direção Da mesma Tombando em via Ali próximo A avenida Do Taboão Sendo que Um dos indivíduos Conseguiu fugir Acessando o correo E o outro Imediatamente Foi detido Ali pela equipe O indivíduo Detido Portando O revólver Calibre 38 Inclusive Municiado Com duas munições Intactas Ele foi preso Ele foi preso E identificado Como Tendo 18 Anos de idade E a referida Motocicleta Inclusive De roubo E a equipe Inclusive Estava fazendo As tentativas Para entrar Em contato Com a vítima Do roubo Da motocicleta Visando Que esta Inclusive Se dirigisse Ao distrito Na data Desta ocorrência Ocorrência É essa Que foi Registrada Ali no Segundo DP De São Bernardo Do campo Eu quero agradecer Mais uma vez Aqueles que nos enviam As matérias Policiais Aí também Através do Tor Primeiro Batalhão E outros Colaboradores Também Muito obrigado Estamos aqui A sua disposição A sua disposição Poute-o Põe Polícia em ação Vamos agora ao nosso caso seguinte e último do Polícia em ação Novamente, boas ações policiais merecem nossa consideração O caso envolve uma recém-nascida que foi salva por policiais militares em Jandira Que próximo? Cidade de Jandira Aconteceu na sexta-feira, dia 8 Policiais então da 4ª Companhia e do 20º Batalhão de Polícia Militar metropolitano Salvaram a vida da pequena Eloise lá na cidade de Jandira Isso tudo ocorreu durante o atendimento de uma ocorrência de desentendimento familiar Na rua Fernando Pessoa A equipe foi solicitada por uma família que estava em desespero Eles estavam em um veículo e informaram que o recém-nascido estava sem respirar Lógico que os policiais militares imediatamente observaram que a criança estava roxa e desfalecida Então realizaram os procedimentos necessários da manobra de Heinrich Estabelecendo os sinais vitais da criança Eloise então foi encaminhada a UPA, a unidade de pronto atendimento da cidade de Jandira Onde recebeu o atendimento médico e permanece em observação Até aquele momento da ocorrência Hoje já deve estar no lar Mas ficamos felizes por mais essa atitude positiva E mostra aí que policial militar não é só para ficar rondando rua ou correndo atrás de Rondão Ele tem um atendimento diferenciado para casos como esse De crianças que acabam engasgando e outras situações Estão preparados para isso Com esse último destaque O Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil Agora também com loja virtual No oferecimento então de O Palhão Artesanato Está entrando no ar a partir de agora O Tele Brasil Esporte no ar E como você viu aí as informações de O Palhão Artesanato Ele atende você através do e-mail opalhão.com.br Ou para você que prefere fazer seu pedido pelo WhatsApp Tem aí 11 95265-8255-8256-8258 O Palhão Artesanato, rua Oiapoque, número 89, no Brás Há mais de 56 anos E vamos aos destaques do esporte de hoje Vamos falar do Santos, do Vasco e também do Bahia Notícias do Mundo Esportivo Começamos então falando do Santos Com o time reserva, Santos Surpreendeu com o jogão aí Em cima do líder São Paulo no Morumbi E ganhou de 1 a 0 com o gol de Jobson No início do segundo tempo E foi a primeira vitória, inclusive da equipe alvinegra Em clássicos nesta temporada Depois de ter tido 4 empates e 3 derrotas Contra os rivais em 2020 Para o time da casa, o resultado acende o alerta Para a oscilação que se aproxima na reta final do campeonato brasileiro E fica aqui registrado também Por causa da semifinal da Copa Libertadores Quarta-feira hoje, quando estamos gravando Diante do Boca Juniors O Santos entrou em campo sem seus titulares Vamos observar então a coletiva de imprensa do técnico Cuca Que após a vitória de 1 a 0 sobre o São Paulo Em partida válida pelo campeonato brasileiro Falou um pouquinho A gente está muito feliz, lógico Com essa primeira vitória em clássico Eu lembro que no último jogo que a gente empatou O pessoal falou que perdemos uma chance enorme De vencer o clássico primeiro Eu falei, vamos ver Se no próximo a gente tem uma sorte melhor Uma felicidade maior E consegue vencer E tivemos hoje Dentro da proposta que nós propusemos ao jogo Eu acho que a gente foi muito feliz Nós cedemos pouco espaço ao São Paulo Que é uma equipe que gosta da transição em toques E te envolver numericamente em setores do campo Então a gente se precaveu disso Dentro do que foi possível Em cima de dois treinamentos que nós fizemos Na sexta e no sábado E conseguimos fazer um jogo bom Dentro da nossa proposta E sair vencedor Que é o mais importante Lógico que o São Paulo Ia ter como teve A maior posse de bola Ia ter como teve O maior número de finalizações Mas a gente foi efetivo Fizemos o gol Demos uma bola na trave E fomos firmes atrás Soubemos passar um momento ruim no jogo E quando o São Paulo Pôs o Carneiro Pôs o Trelles E ficou com uma bola aérea Muito forte E ganhando sempre o fundo Nós trabalhamos bem também Em todos os sentidos Fortalecemos mais a equipe No decorrer do jogo Mas sem trazer um desgaste Já pensando no jogo de quarto Também eu até anotei O Caio Jorge e o Pituca Que foram os primeiros a entrar Jogaram 38 minutos Então eles não vão ter um desgaste Para quarta-feira Teria um desgaste Se tivessem jogado o dobro disso O tempo inteiro O Alisson jogou meia hora O Pará e o Luan E entraram para fechar E jogaram 25 minutos Desses o Sandri Que é um menino Que a gente tem utilizado Jogou o tempo inteiro O Lucas também Lucas Braga São jovens Têm 19, 18 anos Então eles têm uma recuperação Mais pronta Mais rápida E vamos à nossa segunda notícia De esporte Falando do ameaçado No Brasileiro Bahia Notícias do Mundo Esportivo No Brasileiro Bahia Arranca empate No Atlético de Goiânia Justamente O Tricolor Escapa da derrota Fora de casa E o Dragão Fica em 12º lugar Bahia Escapou da derrota No domingo Ao arrancar o empate De 1 a 1 No estádio Antônio Ancioli Pela 22ª rodada Do Campeonato Brasileiro E o jogo Aconteceu assim Pereira abriu O marcador Para os mandantes No primeiro tempo O Gabriel Novaes Empatou Para os visitantes Na etapa final Bahia Que chegou aos 29 pontos Ainda muito ameaçado De rebaixamento Já o Atlético Por sua vez Segue na zona De classificação Para a próxima edição Da Copa Sul-Americana No 12º lugar Com 36 pontos E vamos a nossa última notícia De esporte Falando do trabalho psicológico No Vasco Confiança é fundamental Exatamente Notícias do mundo esportivo O Vasco Que inclusive deixou a zona De rebaixamento Em um nível de futebol Muito difícil Uma vitória Por 3 a 0 Num clássico E a confiança De volta Palavras Que os jogadores Do próprio Vanderlei Luxemburgo Utilizaram Para resumir O que mudou Diante de 2020 Para 2021 Vasco e Botafogo Pelo Brasileirão O resultado Foi esse 3 a 0 Aí para o Vasco E Mais uma vez Mostrando aí A competência Nós vamos ver aí também Um pouquinho Da entrevista Coletiva É Uma vitória Contra um adversário Que tem uma tradição Tem rivalidade Até citei para eles Essa coisa Vem de longo tempo Um dos gols Mais bonitos Da história Do Vasco Da Dama E Botafogo Foi do Roberto Dinamite Um dos maiores jogadores Do Vasco De todos os tempos E que Dominou a bola no peito Deu um chapéuzinho No Osmar Guarnelli E fez um golinho Que ficou marcado Na cabeça de todos Os vascaínicos Daquela época Os jovens não conhecem Isso aí E eu citei até isso Na preeleção hoje Porque Eles tem que saber Que o Vasco e o Botafogo São dois clubes De tradição E que para ganhar Tem que suar Tem que ralar Tem que ser determinado E os jogadores Foram em campo hoje Encontraram um adversário Difícil Um centroavante Que tem uma bola aérea Muito forte E começaram incomodando Depois nós ajeitamos o time Aí o time encaixou No time do Botafogo Aí nós começamos A ter a superioridade Mas eu acho que Uma vitória importante Na maneira como Nós conseguimos Entendendo a equipe Do Botafogo Entendendo a tradição Do Botafogo Mas era um adversário De confronto direto Um jogo de seis pontos E com essa última informação O Tele Brasil Esporte no ar Vai ficando por aqui Até lá Tele Brasil No Esporte Tele Brasil Notícias Muito bem Como eu falo sempre Tudo que é bom Tura pouco E o Tele Brasil Notícias É a coisa mais importante Antes até mesmo De encerrarmos também Vamos falar aí Sobre datas comemorativas Porque tivemos aí No dia oito de janeiro O dia do fotógrafo Inclusive Falando um pouquinho Da fotografia E a invenção Da fotografia Permitiu-nos reter Imagens No tempo exato Em que elas Acontecem E você que tem Aquelas antigas Sabe disso Um exercício É justamente Transformar isso Em algo Para sempre Eterno Uma arte essencial Para compor Inclusive A história É lembrada Nesta data Dia oito de janeiro Que é o dia Do fotógrafo Inclusive Eu quando era Mais novo Aprendia A trabalhar Com fotografia Com o Thomas Scheier Inclusive A gente fez ali Fotos ali De uma propriedade Que pertencia A Sesc Que fica Ali localizado Na avenida Paulista Ali Ali próximo Ao Trianon Ali tem uma casa Que sempre tem lá Os enfeites Natal Ao lado tem uma área Verde ali Que é preservada Até hoje Em frente a Caixa Econômica Nós que fizemos ali Eu estava junto com ele Ele fez o trabalho De fotos Ali para a Sesc E foi embargado Aquela área Que até hoje É de preservação ecológica Mas vamos ver aí A questão da fotografia E a sua data E parabenizando Todos os fotógrafos Elas captam momentos Sentimentos E eternizam Feitos históricos A primeira fotografia Data de 1826 E foi tirada Pelo francês Joseph Niepce Com o passar dos anos A fotografia Foi se tornando Mais popular Foi amplamente Utilizada Em diversas áreas Do conhecimento Como astrologia Geografia A medicina E nesse sentido Ela proporcionou Uma nova maneira Do homem Do ser humano Lidar Com a sua realidade social Orlando descobriu O poder da fotografia Quando era muito jovem E entre tantas fotografias Feitas ao longo dos anos Ele elege duas Como as suas imagens favoritas A primeira Se refere Mostra O doutor Ulisses Guimarães Que é um homem Importante Para a democracia Contemporânea Brasileira E essa foi a última foto Que o doutor Ulisses Que eu pude fazer Do doutor Ulisses Logo Dois dias depois Ele morria E essa outra Que eu chamo De terra mater Eu escolhi Porque é exatamente O contrário Do doutor Ulisses Que é um menininho Brincando ali Naquelas poças De água Quando a maré Baixa Então eu achei Muito incrível Muito interessante Essa imagem Porque ela representa A liberdade O nascimento Você vê que o menininho Parece que está No útero da terra Assim como Orlando Fábio se apaixonou Pela fotografia E há 35 anos Se dedica A profissão Me apaixonei Pessa aventura Que é você conseguir Exprimir a notícia Numa única imagem Cada um de nós Tem uma foto favorita Que nos relembre Um momento especial O registro De uma pessoa Que já não está Mais aqui São pelas fotografias Que conhecemos também O mundo Ao nosso redor É através da imagem Que o mundo Se informa De tudo aquilo Que acontece Quem vive sem arte Quem vive sem música Quem vive sem foto Com essa última informação O Tele Brasil Notícias Vai agradecer Na sua audiência E volta A semana que vem Até lá Tchau 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 Tchau